Lá vou eu salvar o dia, ou acabar com ele. Seu melhor amigo tá do outro lado, hein? Meu melhor amigo? É, é. Mano com o Moto? Alvo Moto? Alvo Moto? Ele deve estar assim, putz, cair quantos caras da Coca-Cola, campeão da Coca-Cola. Os três, tá ligado? Será? Ele não deve estar muito feliz. O jogadinho é tão bom, né? Vou lá pegar uma água, peraí. Fazer um miojo. Assistir tiktok aqui. A dancinha. Se eu fosse mulher, sabe qual seria a coisa que eu mais ia gostar de fazer? Por quê? Fala pra gente. Delineado, eu acho muito doido delineado. É delineado que faz no olho, né? É. Eu ia fazer autos delineados. Mas assim, eu não sei se deve ser, assim, maneiro fazer, tá ligado? O quê? Deve ser chato ficar fazendo aquilo ali, é muito, pô, muito tático. Não, mas tipo, é igual você falar que pra um artista que desenhar é chato. Pô, mas não sei se tem a mesma coisa a ver, será? Ô, Nubis, tu curte fazer um delineado? Acho que daria, acho que daria, maquina. Viu? Então, se pato tá certo. Nossa, é melhor que eu tô... Mas tipo assim, tu curte o processo ou tu curte o resultado? E tem diferença, né? Ah, os dois. Viu? Ah, tá tranquilo. Menos quando fica errado. Quando fica errado, é... Não, mas então... É melhor que o mundo não sabe nada de mulher, hein? Pelo amor de Deus. Entendi. Machista. É melhor que o reputado? Caralho. Acho que o Django deve estar por aqui. Tá pra baixo. Vem cá, o Django é um Lee, né? É. Nada impede ele de fazer, ué. Já dizia o Samuska. Maquiagem é pra quem quiser. Não é coisa de mulher? Ô, completa aí, pô. Senão eu vou sair como errado. Não, não. Vou deixar assim. Tô esperando tu completar a casa. Eu vou deixar assim, eu vou deixar assim. Que carapaia, mano. Sério. É de quem quiser, rapaziada. É de quem quiser. Eu tava esperando o cara completar. Ele ficou calado pra eu sair como errado. Não, já clipe aí, já clipe aí. Clipe de aposta aí. Já cansa esse maluco aí, mano. Pare ele enquanto temos tempo. Tô indo bot. Coletei. Vou ter um team set. Olha, o Yasu tá aqui. O Lissin tá lá pra cima, velho. Ela pinga... A Arya pingou depois que o Yasu já tava aqui. Já tinha me matado. Fez double kill, né? É. Mas tem que ter um... Um, não tem pra me perder aqui esse boneco. Pior que tem, viu? Eles tem um Vlad ali, né? Pô. O Vlad precisa... Precisa mamar pra curar. Ah. Precisa, pô. Quem é mais forte? Tô indo aqui. Toma, toma o combo. Toma o combo. Ah, eu sou ruim. Olha aqui. Muito, mano. Mas acho que... Ou ele sabe muito... Ou ele sabe muito, ou ele sabe nada. Ah, eu sou ruim. Olha... Ele já deu B. Ele já deu B. Ele já deu B. Ele não avisa, não, mano. Ah, eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu lá na T1... O cara ficou mantendo a cena ali, né, velho? Eu lá na T1 do cara... Bom que eu não errei nenhum farro. Eu vou até o Dractazinho já. Quer dizer, hein? O Lissian tá pra cima, tá? Não lembrava que você era tão machista como que dá um sub? Ó, porreto. Fora, mano. Gab, agora que tu tá rico, né? Tu tinha que mudar muitos subs. Cara, ficou com um indivíduo. Bru, que loucura, né? O Lissian... Mano, o Lissian tá de Rex... Qual o nome disso? Flash Hextech, né? É. O famoso hashtag. Mas é com o Lissian isso, não? É bom? É bom? O que é bom? Eu acho que é ruim. Não, então. Eu falei que é ruim. Tô subindo aí, hein? Calma aí, calma aí, calma. Olha a galera aqui. Tá alto, tá? Vai lá. Certamente. Cara, isso aqui tá muito ruim também, mano. O cara foi solado ali, mano. Ah, a gente tá aqui. Olha lá. Não sei se é o suficiente, cara. O cara vou vir frenético aqui, não? Botão e justamente, ó. Bate... Ah, isso errou. Boa. Eu ia matar o Lissata que o... Calvo Motto usou a barreira na hora. Mando o Calvo Motto. Vou fazer três campos e vou ir pro bot pra heraldar. Tá. Não só o tamanho da sua... Na verdade, tô indo aqui direto. Botei o Team 10. Uhum. Vou botar pela lane. O Aralto não leva, mas... Precisa de um hitzinho e já leva o Aralto, tá? Tá. Calvo o skin. Olha o rato. A única tá com pouca mana. Levar to ali, mais. Vou dar no D. É o melhor de viu toda. A hora que eu jogo quatro dedos? Apenas três na tela, amigão. Tô limitado pra jogar com mais. Ah, ali podia trocar, né? É. Eu puxei essa aqui só pra... Sei lá. Cara, o maluco veio aqui só pra pegar a kill, véi. Vem no mid. Caramba. Flash ali. Fogo da boba. Botei o Team 2, tá? Blood parece ser mid. Cuidado. Olha, a gente mata ele. Tem o utility. Tem o utility. Safado, deixa eu fazer É o protetor do campo, cuidado aí no mid Na volta dele já O Jax conseguiu uma fog e levou top Vou dar B, tô bem fortinho também, tá? O Vlad tá com o tempo na frente ali, do B agora Acho que tá e o Alice tá, Jonas A gente pode ficar aqui, ó Olha lá, olha o rato, olha aqui o Twitch Cuidado com o Lee, ele tá over Aqui atrás Tem o Twitch ainda, tá? Peguei o Lee Tô batendo, tô batendo, vem comigo Vou prender o rato, vou prender o rato Tá no momento Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Boa Boa, noobs Tchau, campinho, mas é uma Coca-Cola, moleque Pô, quantas Coca-Cola que você tem? Ó, quantos campeonatos Coca-Cola que você tem? Não Calma Calma Tô dando B Tá gravando vídeo, velho, o Land Rock? Esse é o segredo, eu sempre tô gravando vídeo Pô, boa ideia Ah não, mentira, eu não posso fazer isso porque eu não separei a faixa de áudio Não separou a faixa de áudio? Não, você não me ensinou Ué, tu falou que não precisava? Oxi Chegando Ui Hum Ui Não pode assim não É só salvar nudes Ai, 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 hein Isso que acontece quando você vai ajudar um tal de Melo, ok Ah, se ela tivesse fúco comigo a gente matava todo mundo, tá ligado? Mas ela foi querer ficar com o Oliver, camisa 10, que é a estrelinha Que faz de tudo pra não morrer E fica ali atrás só porque ele é cadeia a playa e não pode ficar com uma mortezinha Ah, não tem muito tempo que eu ficasse, pô, são dois ruins Não importa Ah, não, 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 pô Peraí Peraí Fiquei um pouco baguado Pô, o cara aqui Troll, né Olha lá, ele fofinho tentando correr Flash Ué Flash, puxou pra onde? Pra base, aparentemente O cara esmiteou com medo de pegar o bagulhinho P-head Eu tô fazendo isso do meu jeito Certo, não são os decks Sai desse ruim aí, ô Nougs Eu vou fazer Boa Vou no Twitch Vai sem Flash Eu vou Param, tá? Uhum Então deixa ele passar aí Coloca a visão aqui pra parte de cima Botei o time 10 Eu vou até em... Eu tenho 8 já Ai, ai Ó, botei ele O Flash dele O que você? Eu tô me assustinhando Que isso? Tragão em 40 Me chutaram, me chutaram Precisou de 5 malucos pra parar o cara? Não, mas o meu time confirma, tá tranquilo A Yumi A Yumi dando um ataque no cara Eu disse pra matar ele antes de chegar na hora de esmaitar, né Porque se chegasse Tá tranquilo Bora deixar esse dragão aí? Bora usar o Baron? Mas tu fala isso e vai pro drag, pô Tô indo Oxi Como se eu tô nem com o bote, mô? Ó, tem alguém aqui, ó Pegou o Twitch? Ah, não é possível, mano Ah, errei Quantas vezes a gente já falou que o Yumi é roubado hoje? Oi, o Yumi é roubadaço Tem ult Tu ainda pensou se lutava mesmo ou não? Ah, achei que eu ia matar todo mundo ali Boa A coisa que esse Guiasu não tinha lutado ainda, né? E o Emerox saiu, né? Ele engaja e sai Não, eu engajei Só que eu engajei mais ainda, né? Porque eu fui no Twitch que ele apareceu Não, aí tu Aí eu ultei no rato e tu saiu Ah, mas aí é porque tá todo bobinho, né? Querendo Não, tu falou ultei no rato Não, mas tá bom Oliver, tá tudo bem você morrer Tá tudo bem, tá tranquilo Ah, não, eu tava 9-0 Eu sei que Eu sei que tem a KDA play e tal E tenta fazer as paradas pra pegar MVP Mas não adianta, cara Tá tranquilo Ah, moleque Olha isso, cara Que passe tu ficar 19 Sei lá 21 Barra 0 Tu talvez consiga Mas é só um talvez, tá ligado? Aham E aí